Ó boa tropa, hoje vou tá postando aí mais um vídeo aí, criei o Carlos Alberto, o Neymar, o Tevez, o Roger Guedes e o Cassio, coloquei tudo no Corinthians, tô tentando montar aí o time completo de 2005 do Timão, hoje vou tá jogando aí contra o São Paulo, com essa máquina do Corinthians aí, melhor time que teve, quem gostar aí deixa um like e se inscreve pra fortalecer hein, tamo junto, vai dar Timão hein. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável, eu sou o Gustavo Vilani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos, é mata-mata, jogo pegado, só um passa, Corinthians contra o São Paulo. Futebol é futebol, Guga, mas hoje a expectativa é de uma classificação sem sustos, jogando diante da torcida, a diferença no papel é muito grande pra gente pensar num tropeço dentro de casa. Escalado, confirmado o time da casa, de olho, o time vem num 4-5-1 Caio, como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Confiram a escalação do tricolor, o São Paulo tá pronto pro jogo. Equipe armada no 4-4-2 Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas, aí acho difícil de ser vazado. Caiu lá pros lados do Parque São Jorge, na ZL, Zona Leste de São Paulo, mano, o eterno 7x1 não é da Alemanha, não. Qualquer corinthiano que tenha vivido o 7x1 contra o Santos, não vai esquecer aquela goleada nunca, Filani. Show do Tevez e do Nilmar. Naquele dia eles passaram o trator. A pita-arbitragem começa o jogo. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. Olha o gol! Salva o goleiro, pertinho, pertinho, Caio! Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Filani! Escanteio batido. Passa longe, longe, vai embora pela linha de fundo. Ele tava complicado no lance, Caio. Tava sim, não teve espaço, a marcação tava em cima. Pressionou bastante. Ficou difícil de cabecear pro gol. Olho nele, tá enfoguetado, Caio. Vamos ver o que ele apresenta hoje. Tem muita inteligência na criação, Filani. Normalmente é quem arma as melhores jogadas da equipe. E hoje, não deve ser diferente. Paveu, é agora! Gol! Aberto o placar do Clássico! Festa da galera na arquibancada! Aí, ó, o Calvo finalizou e é gol, né? Gol do Timão. Vamos pra cima. 1x0. Tamo junto, troca. Eu confirmo o placar 1x0. O árbitro decidiu dar vantagem no lance. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Cabeça no lugar, bola no chão. Tem espaço na lateral. Lá vem a bola na área. E tentou pro gol! Sem rebote. Pega o goleiro. Toca mal. Devolve a bola de graça. Se tem espaço pra jogar, quem sabe o contra-ataque. É só mandar pro gol! É agora! Gol! Pra ganhar alívio do placar, dois gols de vantagem. Vantagem confortável, pra jogar mais tranquilo agora. A marcação bobeou e o time é bom contra-ataque muito rápido. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Gol! 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 E em esporte se informa. 2x0 no placar. Gol limpo pra acabar com a festa. Vai ganhando o campo. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. O Corinthians vem sendo controlado no jogo. teve muito pouca posse de bola mas posse de bola não é o que ganha jogo o que ganha é bola na rede e isso explica o placar atual futebol jogo de eficiência fala o Caio Ribeiro agora olha só como a posse coisa rara, vem pra ampliar juntar uma posse da bola apita o árbitro é falta, o juiz se aproxima quero ver aparece bem o goleirão manda pra longe escanteio pro São Paulo atenção, cobrou, joga na área atento arrepia a batida do escanteio agarra com segurança não dá rebote, tá na bola arbitragem ergue os braços e apita pela última vez vamos para o intervalo do jogo Caio, Caio olha ele aí autoriza o árbitro a bola rola começa o segundo tempo vamos para os 45 minutos finais dá pra armar pela lateral bate pro gol vem o fácil pega sem dificuldade tava de olho deu bote sem antecipi corta cortou pressão ataque intervenção pra salvar da área de defesa a torcida tá cobrando o árbitro vilane a decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém segundo tempo 15 minutos temos pelo menos mais 30 com bola rolando recuperam a posse da bola tem campo vai conduzindo tá morto o ataque já tem bola recuperada puxa o ataque tem apoio olha só bola na confusão a bola não entra desta vez melhor pro goleiro Caio seria o seu segundo gol hoje tá dando trabalho pra defesa sobe a placa tem alteração escanteio cobrado na área e a cabeçada vai por cima do gol com perigo chegou bem no lance saiu por pouco raspando o travessão rapaz atenção goleiro erra alguém perigo defesa espetacular atenção atenção escanteio na área corta o cruzamento mas não afasta o perigo e a jogada vai do nada ao lugar algum vem com a bola no pé minutos finais vai acabar o jogo partiu sem marcação pegou olha o rebote salva a zaga desarma e fica com ela segura o goleiro fica com a bola foi bem no lance desarmou legal mandou pra lateral jogo parado vai entrar sangue novo 10 nota 10 pra ele ligado cortou o passe aí tropa final de jogo mais uma vitória pro timão tamo junto se inscreve quem gostou e deixa o like aí pra fortalecer mais um canal do pobre louco tamo junto rapaziada